A chegada do Zenfone 3 ao Brasil era guardada ansiosamente pelo público. O smartphone quase não lembrava o aparelho de grande sucesso lançado em 2015. Recebemos o aparelho para testes. Primeiramente veio o encanto, afinal a caixa era exatamente charmosa. Dentro estava um carregador turbo, fone de ouvido, intra-auricular e o cabo USB tipo C. Depois de retirar do plástico, nos deparamos com um smartphone muito bonito. Uma mistura de A7 da Samsung e iPhone da Apple, mas com um toque final e caprichado da Asus. Ele é todo feito de vidro Gorilla Glass 2.5D, levemente curvado, suas bordas são de metal e a traseira brilhante deixa um aparelho mais bonito. Escolheram um sensor digital de excelente qualidade, que permite outras funções, inclusive acionar a câmera. Bem, esse é um dos pontos altos do aparelho. A Asus acertou em colocar um sensor Sony 16MP na traseira. Conseguimos tirar fotos de excelente qualidade, pouca granulação, cores equilibradas e vivas. As linhas e detalhes estão refinados e o fogo laser ajuda a encontrar o melhor resultado na captação de imagem, inclusive pelo software aprimorado desta nova geração. A câmera frontal de 8 megapixels corresponde às expectativas. Ótimas selfies são garantidas em sua lente de ângulo aberto. A função vídeo conseguiu manter a qualidade, filmando em Full HD ou em 4K, o resultado é excelente para um celular de sua categoria. Agora pergunto, qual é a categoria do Zenfone 3? Falando em números, aqui temos um processador Snapdragon 625, que é considerado um modelo intermediário da Qualcomm. O resultado da multitarefas continua sendo fluido. Isso se deve às 4GB de RAM, trabalhando junto com o processador eficiente e rápido. Continuando com os testes, resolvemos estressar o aparelho ao máximo. Talvez esse seja o primeiro aparelho com 3.000Ah de bateria que percebemos boa autonomia. Quando você pegar o aparelho, e se ele não é escorregado às suas mãos, é fundamental abrir esse parêntese, porque ele é vidro e consequentemente ele escorrega bastante. Mas voltando ao assunto, você perceberá que a ASUS escutou sua demanda, inclusive na reformulação da sua interface. A ZenUI está mais agradável de mexer. Se de um lado temos uma interface interessante, do outro temos uma excelente tela IPS Plus Full HD, com cores equilibradas, sem exageros de saturação e contraste. Configuração que beneficia a exibição do conteúdo audiovisual. Para completar esse conjunto, uma caixa de sumônia, se proporciona uma boa ilhação. Foram aproximadamente 10 dias testando o aparelho de forma intensa, lendo-o, pesquisando sobre todas as suas inovações. Se nos apegarmos aos números, big markers e testes tradicionais, não deveríamos considerá-lo prêmio. Porém, nem todo número é entrega final para sua utilidade. Basta lembrar dos megapixels de uma câmera. Você pode ter milhões deles. Mas sem uma boa lente e se não te atende, o resultado final pode ser frustrante.